Crianças com esquizofrenia, crianças com quadros convulsivos, fugiu a expressão, quando tem convulsões, qual que é o termo científico, transtornos convulsivos, está na ponta da língua, fugiu a expressão aqui, eu sempre falo sobre isso, sobre o uso de eletrônicos, isso vai bagunçar bastante a mente, bagunça muito a mente das pessoas, então tem que pensar nos fatores causais, lembra que eu falei lá dos pilares, da visão multifatorial, questões comportamentais e muitas pessoas estão se afundando nas redes sociais, nos eletrônicos, no Netflix, nas séries, epilepsia, que eu estava querendo lembrar, epilepsia, isso mesmo, até a Virginia citou aqui, o transtornos convulsivos. Gente, tem que cortar, tem que dosar, evitar ao máximo isso daí, no mínimo dosar, não é regular mesmo, é dosar, no mínimo, nós também, nós também, a própria exposição, os eletrônicos já tem o fator da radiação, isso vai bagunçar todos os nossos neurotransmissores, e aí você pega uma pessoa que você está buscando fazer essa modulação, fazer um tratamento natural e equilibrar tudo isso, né, serotonina, gaba, dopamina, acetilcolina, está insistindo com ela, vamos usar a suplementação, ou que seja uma criança, né, vamos fazer uso aqui dos frequenciais quânticos, e a pessoa às vezes vem e relata, ah, não estou melhorando, não está funcionando, e tal, estou tomando tudo direitinho. Tá, mas seguiu as outras recomendações? Como que está o sono? Estou dormindo que horas? Ah, vou dormir meia-noite, sabe como é que é, né, a gente acaba me andando, assiste uma série, me anda com a outra e tal, é meia-noite, meia, uma hora que eu durmo, e acaba acordando tarde, acordo tarde e não vou, não faço exercício também, ah, não consegui, só sinto cansaço, fadiga, então a pessoa se condiciona num ciclo de adoecimento, não vai melhorar, não vai melhorar, né, às vezes pode até ter uma melhora, mas a gente tem que cuidar em todos os aspectos. E alimentação? Ah, como eu acordo meio cansado e tal, aí eu vou, eu tenho que tomar um café de manhã, senão eu não desperto, ainda não consegui me libertar do chocolatinho, que tenho muita vontade de comer um chocolate à tarde, e o açúcar também está difícil, doutor, sabe como é que é, né, não é fácil, muito tempo usando isso e aquilo. Se não mudar os hábitos, não haverá melhora, não haverá melhora. E eu consigo resumir assim poucos minutos, falando sobre suplementos, falando sobre fitoterápicos, o que é bom para isso e tudo mais, só que precisa haver essa consciência, precisa haver essa consciência, tá. O intestino não é o segundo cérebro porque é parecido com o cérebro, se olha a imagem, até fizeram, até fizeram umas, como é que chama, relações assim, né, se olha a imagem e fala, bom, por conta das pregas é parecido, o intestino é parecido com o cérebro, então é por causa disso que ele é o segundo cérebro, não, é porque é o órgão mais enervado do corpo, é porque produz neurotransmissores que são importantíssimos, tá, e tem uma conexão direta e também por conta da microbiota. Então hoje nós já falamos sobre o eixo intestino-microbiota-cérebro, que as bactérias intestinais vão influenciar nas emoções, no comportamento, vão, por que que influenciam? E como que a gente vê isso na prática? Nesses dias eu estava atendendo uma interagente e ela falou assim, ela usou uma expressão, deixa eu lembrar, ela falou assim, ela usou uma expressão como se fosse assim, enfiar o pé na jaca, né, ela falou assim, olha, desandar, desanda, ela falou assim, acho que foi isso, ela falou assim, tem época que começa a desandar e aí começa a enfiar o pé na jaca, comer de tudo, né, e aí parece que é um negócio vicioso assim, se eu vou como um lanche, como um Subway, como um Big Mac e tal, de repente assim eu não consigo parar, começa a desandar, a embalar nas porcarias, nossa, vira um ciclo vicioso, aí expliquei pra ela essa questão da microbiota que eu estou comentando com vocês. O que que acontece? O perfil das bactérias intestinais é diferente, é diferenciado, muito diferenciado. Esses dias nós tivemos a notícia que a Anvisa já está procurando regulamentar o transplante de microbiota, é o transplante de cocô, né, vai ser feito provavelmente para o supositório, não sei, para transplante de fezes, aí o doutor Baracate postou, até a gente compartilhou aí. E isso tem um impacto muito importante para a saúde, estão estudando cada vez mais por conta da influência da microbiota na saúde como um todo, na modulação dos neurotransmissores, como eu estou citando aqui, na glicemia, em várias questões. As pessoas mais gordinhas estão em sobrepeso e obesidade, tem mais firmicutes, precisa ter mais bacteroidetes, tem uma diferença, tem uma relação assim direta. E aí, as bactérias devem estar em uma proporção de 75, 85% mais amigas, bactérias que serão aí saprófitas, né, e 15% máximo de bactérias que poderiam ser patogênicas, vai dependendo do nível de proliferação, da quantificação. Tem bactérias que vão liberar mediadores químicos, substâncias, e até fala-se da comunicação entre elas, que vão estimular o consumo do açúcar. E esse é o que vai alimentar elas, né, você come a porcaria, em resumo, a porcaria alimenta a bactéria, a bactéria prolifera mais, né, essas cepas, esse tipo de bactérias ruins, e ela vai emitir, emitir não, produzir, vai sintetizar, vai liberar substâncias químicas, mediadores, que vão estimular as células do nosso intestino, e pedir mais, que tem uma conexão direta com o sistema nervoso, vai pedir mais açúcar. Então a pessoa entra num ciclo vicioso, é por isso que Burger King e tudo mais é viciante, tem também o fator do glutamato, que é neurotóxico e tudo mais. Então a pessoa entra num ciclo vicioso mesmo, precisa quebrar e cortar esse ciclo. Da mesma forma, nós utilizamos os neuropsicobióticos, probiótico para tratar o sistema nervoso, probiótico para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, para ajudar nessa modulação e nessa melhora dos transtornos emocionais. Neuropsicobiótico faz milagre, viu? Faz milagre. É uma das áreas que eu sempre cuido, né, faz parte da abordagem no tratamento da depressão e da ansiedade, em tratar o eixo intestino, microbiota, cérebro. De baixo pra cima, né? Contrário aqui, ó. Intestino, microbiota, cérebro. A gente tem que tratar esse eixo, ter essa visão integrativa, holística e funcional. Então isso faz muita diferença. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto